Estamos chegando em Rio das Outras, aqui no estado do Rio de Janeiro, que legal, que bacana aqui gente, chegando aqui na cidade, pedimos licença, vamos entrar aqui na cidade com todo respeito, vamos mostrar só o que é bonito e o que é bom, vamos mostrar tudo de bom que a cidade tem, possível né? Ao fundo já vê o mar, já dá para ver a linha do mar, bem no fundo dessa reta, bem no final dessa reta. Se você quer conhecer as belezas de Rio das Outras, vai assistindo esse vídeo até o final, olha aí que bacana, a cidade se abriu aqui, a cidade está se mostrando para o Brasil, vamos mostrar aqui tudo aqui em Rio das Outras para você ver, conhecer. Manda um prédio, né? Olha aqui, tipo condomínio assim, olha esse sol, que lindo, enfeitando a nossa querida Rio das Ostras. Lembrando que essa cidade é uma cidade que recebe os cariocas, quase todos que moram no Rio de Janeiro, vem para cá, né? Olha que fileira de palmeirinhas que plantaram aqui, vai ficar lindo demais. Com certeza, com certeza. E a gente tem que ficar mudando de lado, porque a casa é bonita de todo lado, olha, de um lado, do outro. A gente vai entrar aqui em Rio das Ostras já já, para mostrar para vocês aí as belezas da cidade, enorme cidade, uma cidade muito bonita, muito grande. E agora, Dourado, chegando em Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro. E agora, Dourado, chegamos na beirinha da praia, veja só. O centro, vamos em direção ao centro? Olha aí, Rio das Ostras. Vamos para o centro. Vamos lá. Vamos lá. Nossa Senhora. Olha a cor desse mar, Jesus, que coisa linda. Olha a cor desse mar, Jesus, que coisa linda. Olha aí, gente. Gente, Rio das Ostras é fantástico. Rio das Ostras, estado do Rio, região dos lagos. O pessoal fala, mas a região dos lagos é bonita mesmo? Então vai olhando aí. Olha isso, meu povo. Aqui é mar, né? É mar. Não é lagu, né? Não, não. Só mais para frente, assim, mais para o lado do Rio, que você vai ver, do Rio de Janeiro. Tá, que esses dias nós nos enganamos também. Gente, a gente se enganar aqui com essas cidades é normal, tá? Então a gente se engana e vocês corrigem aí. Só que a gente não pode voltar o vídeo e mudar o que a gente já falou, tá? Então a gente escreve lá no texto lá e só. Porque o vídeo depois de gravado não tem mais como mudar. Olha como está arborizado, né? Olha que beleza. Muito organizada a praia, olha. Essa área aí pra caminhada, pra ciclismo. Rio das Ostras, lugar lindo. E é cidade grande, gente. Tem tudo.